Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera, Alanius Gump aqui com vocês de novo! Exatamente, meus amigos, estou aqui de volta com o meu querido Alanius Gump para contar histórias, exatamente, porque saiu um trailer de história nesta quarta-feira aí de Mortal Kombat 11, que nos deixou de veras empolgados, porque foi um trailer surpresa aí e surpreendente, cara, que revelou muita coisa pra gente aqui, e a gente vai comentar hoje alguns dos acontecimentos que rolam ali, especular o que pode acontecer, o que pode vir por aí, mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! Nova regra do YouTube! Então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanius, nós tivemos aí nesta quarta-feira uma revelação surpreendente de um trailer de história que ninguém esperava, cara, que fosse acontecer aí, nem no KombatCast aconteceu também nesta quarta-feira, nós tivemos lá com o Como Infinito e com o Max Viana, e eu te passo a palavra, meu amigo, para poder começar falando aí o que você achou desse trailer cabuloso, cara! Estão sim! Eu acho que é o primeiro ponto que a gente precisa comentar aqui mesmo, né, meus amigos? Porque a gente viu o trailer dublado e legendado. E, cara, nós sabemos que é a Unidub que está tomando conta desse negócio aí, das dublagens em português do Brasil, mas, assim, o que eles fizeram ao escolher a voz do Shao Kahn? Porque tem um momento que a crônica fala um negócio lá, perguntando se os exércitos de Outworld estão aptos, aí ele manda exatamente isso aí que o Alanius falou, como é que foi? Estão sim! É a primeira vez em tanto tempo que a gente está vendo sobre Mortal Kombat 11 aí e trailers dublados que a gente não curtiu tanto a voz de um personagem, porque ficou muito zoado, cara! Eu imagino que, no decorrer do jogo, a voz do Shao Kahn se acerta, mas essa fala, cara, está muito estranha, mano! Ele está muito malandrinho, tá ligado? Ficou num tom um pouco diferente do que a gente percebe ali na voz em inglês, que ele falou um The Shao. E com a voz mais grossa, né, cara? Mais imponente, mais grave. Exatamente, o negócio mais imponente, né, como você disse. E aproveitando que a gente está falando do Shao Kahn, né, Alanius? Nós dissemos aí em vídeos passados que ele poderia estar na história e teve gente que nos questionou, falando que personagens de pre-order não entravam na história. E sim, cara, Netherrealm quebrou esse padrão e teremos Shao Kahn na história, galera! Que delícia, cara! Cara, eu fiquei surpreso de ver que ele não vai ter uma pontinha na história, mas uma grande participação, pelo visto. Exatamente. O trailer começa com a crônica falando com o Liu Kang e com a Kitana, né, lá de Netherrealm, que ela quer convocar todos que desprezam o curso atual da história e ao unir o passado e o presente, né, que ela vai juntar essa galera, mesclar todo mundo numa realidade só, é uma estratégia que ela tem pra poder conseguir aliados de ambas as eras ali pra poder fazer com que ela atinja o seu objetivo, né, que é resetar tudo aquilo ali e criar uma nova linha temporal sem que o Raiden tenha afetado aquele equilíbrio que ela diz que ele bagunçou. E aí, obviamente, quem que não tá satisfeito com o curso dessa história? Os malvadões, incluindo Shao Kahn, cara, que ela inclusive oferece a ele um império ainda maior na nova era, e aí que ela pergunta se os exércitos de Outworld estão aptos a ajudá-la, ele manda esse, está sim. Só que o trailer, além desse detalhe interessante da história, que a gente compreendeu melhor o plano da crônica, tem muito mais coisa aí, né, Alanis? Sim, comentando sobre essa cena onde ela tá conversando com o Shao Kahn ali, é uma cena que eu achei muito interessante, você vê as areias do tempo, uma galera chegando, isso me faz pensar que provavelmente, como de costume, a treta vai ser resolvida em um Mortal Kombat. E eles chegam exatamente na arena do Mortal Kombat ali, que tem até o trono do Shao Kahn no meio, você lembra? Mano, é uma cena muito louca que, diga-se de passagem, a Scarlet aparece com o cabelinho mó bonitinho ali, aí começa a enxergar todo mundo, Scarlet chega o Iron Black, o Baraka, o Kano do Mortal Kombat 3 chega lá, é muito louco, assim. O mais interessante de se notar é que a gente também tem a aparição do Kotal Kahn ali no meio, né, que o Raiden, do passado, pede ajuda pra ele, falando que eles têm um objetivo em comum, que é acabar com essa bagunça temporal aí e impedir a crônica de fazer o que ela quer. Nesse momento que eles estão conversando, se vocês prestarem atenção, parece que eles estão naquele mesmo cenário após uma luta. Esse cenário ali do Mortal Kombat que tem o trono do Shao Kahn e tudo mais, entendeu? Ele deve ter aparecido ali após a galera se reunir, eles devem ter tido um embate, aí foi cada um pra algum lado. Você vê depois no frame que eles estão conversando ali que tá todo mundo caído e tal nas areias, e parece que o embate já aconteceu, entendeu? E o Shao Kahn deve ter fugido com a galera ali. Ou a crônica deve ter resgatado ele de alguma forma, vendo que eles não iam vencer, porque tava dois grupos contra um. Porque o Kotal Kahn tem ódio do Shao Kahn pelo que ele fez, a tribo dele no passado. E o Raiden e o Liu Kang não precisam nem falar. Tem um monte de soldados do Kotal Kahn caídos, assim, né? E uma coisa interessante de se notar, já que a gente tá falando do Kotal Kahn, é que a gente vê também a Jade, cara, aparecendo ali, a Jade humana, né? A Jade do passado, no caso. E a gente vê que ela está com o Kotal Kahn, cara. Então, assim, eu imaginei que a Jade do passado apareceu e de alguma forma ela se aliou ao Kotal Kahn depois disso ali. Porque eles não deviam se conhecer antes, e esse Kotal Kahn é o Kotal Kahn do Mortal Kombat X, eu acredito também. Eu acredito que esses eventos aconteçam no futuro. Futuro é o tempo onde tem o Kotal Kahn, né? No passado, os Ostec não apareceram ali, né? No passado, os Ostec, eles não tinham o Kotal Kahn como líder ainda, entendeu? Eu acho que eles eram subjugados pelo Shao Kahn naquela era ainda. Então é muito interessante a gente ver essas alianças se formando aí. Ao mesmo tempo que a gente pode reparar também, por exemplo, o Kabal Revenant e a Jade Revenant seguindo os exércitos ali de Netherrealm. Ou seja, eles estão a serviço da Kitana e do Liu Kang ali, que estão ao lado da Krônica. Já é mais uma galerinha que a Krônica tem do lado dela aí. Meu amigo, estou extremamente ansioso pra ver a participação do Scorpion nessa parada. Nossa, meu homem aparece ali, gente, todo imponente, cheio de fogo, queimando deus todo mundo e me queima de emoção também ao vê-lo. Ele tem três aparições ali, que ele manda corrente na porta e depois ele puxa, né? Com o Liu Kang e o Kung Lao vendo ali. Uma que ele aparece no meio dos exércitos de Netherrealm, com aquele fogão. Na hora que eu vi aquele, eu falei, meu Deus, Scorpion vai matar todo mundo ali. Quem ia ver essa galera, caralho? E depois, uma cena muito insana que a gente vê Scorpion versus Hanzo, cara. A gente vê um indo pra cima do outro ali, num embate, que vai ser muito louco, cara. É isso aí. Uma outra coisa, que é uma referência a algo que a gente comentou no vídeo do Goros Lair, sobre a possibilidade de alguém ter sugado as almas dos monges e tal. Existe um pequeno momento desse trailer que aparece os monges pendurados ali, aparentemente tendo as almas sugadas. E aí a pergunta é se é o Shao Kahn, se é a Shang Tsung rolando por aí. Pois é, cara. A gente até falou sobre isso no Combat Cast. Eu acredito mais que seja o Shang Tsung, que eles estão escondendo aí também as sete chaves. Pelo menos já corrobora aquela teoria nossa que a gente falou no nosso vídeo lá, Alanios. Que alguém roubou as almas daqueles monges. Não foi a crônica que avançou no tempo ou qualquer coisa do tipo, entendeu? Como o pessoal tava imaginando e tal. Então eles realmente tiveram as almas roubadas de alguma forma. Uma outra coisa interessante da gente citar aqui também, né? Que aparecem dois Johnny Cades. Melhor cena desse trailer. A interação deles, gente. Eu acho que durante a campanha inteira vai ser um espetáculo. E vai ser um alívio cômico do negócio todo ali, entendeu? Porque eles têm uma conversinha, tipo, bem rada falando, tipo, pô, o que que tá acontecendo aqui? E o cara fala, não é? Eu tô aqui um tempão já no futuro e não vi nenhum jetpack até agora. É muito bom. Seguindo mais um pouco a respeito do plot. É interessante a gente perceber a participação do Dark Raiden na história ali. Quando ele tá com o Special Forces. Isso indica que ele, na verdade, tá cumprindo a promessa dele de atacar quem é uma ameaça pro reino da Terra e só. Sim, exatamente. Ele despirocou o cabeção, a gente sabe disso, entendeu? Porque ele tá matando qualquer um que ameace o reino dele ali. Porém, ele ainda, aparentemente, de acordo com essa cena, ele trabalha com a galera ali. O pessoal tá desgostoso com ele, como a gente já viu até em algumas falas de introdução da Sônia. Mas, aparentemente, vai chegar num ponto da história que eles vão trabalhar juntos, né, cara? E tudo tá culminando também. A gente comentou no Combat Cast, lá na live do Combo, que a gente provavelmente deve ver Raiden vs Raiden também, cara. Isso vai ser muito louco de se ver. Eu fiquei bem curioso ali, a respeito de como que pode desenrolar esse encontro dos dois. Existe um momento ali também, onde eles comentam a respeito do poder da crônica estar relacionado à ampulheta, né, Caio? Sim, exatamente. De eles terem que encontrar essa ampulheta dela pra, de alguma forma, reverter o que ela tá fazendo, entendeu? Porque ela usou os poderes temporais dela pra poder unir as duas linhas do tempo, poder trazer a galera do passado pro presente. Então, o objetivo principal deles vai ser reverter isso aí, até mesmo poder enfraquecer o poder de exército que ela tem ali. Porque, com certeza, muita gente se aliou a ela, os mauzões ali, né? E, no trailer anterior, tem aquela cena em que o Liu Kang e o Kung Lao estão andando, aparentemente, procurando alguma coisa. Eles estão até com aquele cinturãozinho lá, que parece ter um monte de cápsula ali de sangue do Geras, né? E aí, pode ser que aquela cena, então, tenha a ver com esse momento em que eles estão procurando essa ampulheta. Muitas coisas interessantes aí que esse trailer nos trouxe. E também tem uma cena específica onde o Raiden tá ele trocutando o Shao Kahn, que eu achei muito doido. Eles devem ter um embate no game também. Isso vai ser bem massa de se ver, porque embate entre o Raiden e o Shao Kahn não pode faltar. A gente tem também Cassie e Jack participando ali da história, quebrando tudo, entendeu? A Cassie parece que ela vai ter uma participação bem maior agora também, juntamente com a Sony ali. E, inclusive, tem uma cena muito louca, cara, que ela tá atirando, né, Alanius? E o Cabal tá recucheteando as balas dela todas ali com o Hulk Blade dele. Cara, eu achei sensacional essa cena. O Cabal, ele sempre foi o cara da velocidade. E aí, agora, dá pra ver que a velocidade dele não é só nas pernas, né? O trailer também trouxe diversos momentos de gameplay aí, mostrando algumas coisas do Iron Black, mostrando o design do Iron Black, inclusive, né? Já que tinha escura e tal, não tá tudo aquele marronzão, coletinho assim, peito másculo de fora. Tem algumas confirmações de leaks também, mas isso daí a gente vai pegar um vídeo só pra falar sobre isso. Exatamente, cara. A gente tá comentando aqui sobre aspectos da história que a gente imagina que possa acontecer, mas a gente vai ter um vídeo especificamente pra poder falar dos personagens aí que foram confirmados com base naquele roster que saiu. E tem uma cena também, Alanius, que aparentemente é o Raiden teleportando a galera do Special Forces, ao que tudo indica, pra Outworld ali, né, cara? Que aparece uma fumaça negra, e dessa fumaça negra começa a sair o Dark Raiden, sai a Cassie. Você vê um relâmpago vermelho caindo, o Raiden sai correndo, e aí a galera com um monte de relâmpagozinho chegando na galera junto, assim. Nossa, vai ser uma treta muito doida, entendeu? E a própria crônica menciona que ela quer criar o Armageddon temporal ali, pra no final disso tudo, desse embate, ela começar uma nova era a partir daí. Ou seja, ela não quer preservar nada, ela quer destruir tudo mesmo. É, meu filho, ela quer mandar tudo pra vala, entendeu? Ela tá com raiva do Raiden mesmo, e foda-se quem tiver no caminho, e ela tá prometendo mundos e fundos aí pra essa galera ali do Shao Kahn. Vai trair todo mundo, a não ser que o Shao Kahn safo como ele é, né? No final dá um jeito de trair a própria crônica ali, rapaz, não sei não. É, mano, eu tô pra ver o Shao Kahn e o Raiden dando a mãozinha um pro outro e falar, vamos quebrar ela. Uma coisa que eu senti falta, parece todo mundo fazendo alguma coisa, mas e o Sub-Zero? Essa foi a grande questão também que eu fiquei aqui na minha mente, cadê o Sub-Zero, cara? Onde que esse cara tá? Eu comecei a pensar, não faz muito sentido, mas eu pensei isso, entendeu? Será que preservaram o Sub-Zero nesse trailer de história, porque ele tem alguma relação ali com a aparição do Bi-Han, do Noob, alguma coisa assim, e eles estão querendo guardar isso pra frente? Eu pensei isso, mas não faz muito sentido, que eles poderiam mostrá-los separadamente, individualmente, com algum outro personagem ali, entendeu? Dá pra ver que tem bastante coisa que eles não estão contando. Eles estão revelando ali detalhes do plot principal, mas devem ter alguns subplots, várias coisinhas peculiares acontecendo ali. Com certeza eles estão guardando muita coisa, cara. Eles não mostraram tudo ali, entendeu? Eles mostraram isso aí pra gente ficar hypado mesmo, pra gente poder ter uma ideia melhor do que vai rolar, mas com certeza tem muita coisa que eles não mostraram ainda, envolvendo outros personagens que a gente espera que apareçam. Então só nos resta esperar aí, meu querido Alanis, e vamos ficando por aqui, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo delicioso aí. Agora a gente passa a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora, o que você achou desse trailer de história, de tudo isso que a gente comentou aqui, se você tem teorias e especulações diferentes da gente. Deixa aí embaixo nos comentários, a gente vai gostar demais de conversar com você sobre isso. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou do seu doze molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais e... Vamos sim!